Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e se você veio atrás de informações sobre os novos filmes dos mercenários, você veio ao lugar certo galera, porque eu tenho duas notícias bombásticas sobre a franquia Os Mercenários. Assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai ficar empolgadaço com essas notícias. Então galera, o nosso amigo aqui, o Sylvester Stallone, ele já demonstrou várias vezes, já se manifestou muito a respeito do quarto filme dos mercenários. Ele disse que esse filme iria acontecer há mais ou menos um ano e meio atrás, dois anos atrás. Só que ele acabou se envolvendo em outros projetos, inclusive o Rambo The Last Blood e o projeto Mercenários 4 acabou ficando um pouco de lado. Mas agora dois novos projetos começaram a surgir e o primeiro deles é um spin-off da franquia Os Mercenários. E esse spin-off vai ser focado no personagem do Jason Statham, o Lee Christmas. E de acordo com o portal Comic Book, esse filme vai se chamar Expendables, a Christmas Story. Ou seja, Os Mercenários, uma história de Natal, fazendo uma brincadeira com o nome do personagem do Jason Statham. Agora eu entendi! Esse filme promete muita ação e também promete o retorno de alguns personagens clássicos da franquia, até como o próprio Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger. Mas ainda não existe nenhum pronunciamento oficial de nenhum membro do elenco. Tudo que nós sabemos é que vai rolar uma sequência, um spin-off desse filme, que provavelmente deve se passar numa época de Natal. E o segundo projeto é uma insana história em quadrinhos, escrita pelo próprio Sylvester Stallone e pelo Chuck Dixon, que terá ilustrações do Graham Nolan. O nome dessa graphic novel vai se chamar Expendables Go to Hell, Os Mercenários Vão para o Inferno. E a história promete ser realmente surreal. Os Mercenários vão literalmente para o Inferno, galera. Após uma missão, o Barney Ross e a sua equipe acabam ficando muito feridos na batalha e eles acabam acordando literalmente no Inferno, onde eles vão enfrentar os maiores canalhas que já passaram pela face da Terra. E essa história de insanidade sai totalmente do universo dos Mercenários e entra por uma esfera sobrenatural. Em uma das capas nós temos o Barney Ross dando um soco na cara do Hitler, que na mesma capa também tem o Bin Laden, Saddam Hussein e outros canalhas, como por exemplo o Stalin. A comunista! Comunista! A polícia vermelha! O Inferno é guerra. Barney Ross é ferido no campo de batalha e acorda na Terra dos Condenados, onde ele se juntou alguns dos outros Mercenários, juntamente com outros guerreiros ferozes da história, em uma luta épica contra o próprio Satanás, galera. Falou, maluco? O Barney Ross vai enfrentar o ruim, o coisa ruim, o capeta, o Satanás. Então eles terão que vencer os maiores vilões da história da humanidade ou ficarão presos no Inferno para toda a eternidade. Então é isso que promete essa HQ. Muita loucura, muita ação, muito tiroteio e um enfrentamento direto com o capeta. Esse projeto foi postado no site IndieGoGo, que é um site de financiamento coletivo e tinha um orçamento de 10 mil dólares, galera. Só que em tempo recorde, eles já levantaram mais de 54 mil dólares e essa HQ vai sim ser produzida. O valor dessa HQ custa em torno de 30 dólares, galera. E você pode adquiri-la com o link aqui na descrição. E essa HQ não pode faltar na sua coleção, que assim como eu, é fã dos Mercenários. Inclusive tem essa peça maravilhosa da Hot Toys aqui do Barney Ross, galera. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Assim que tivermos mais novidades sobre os Mercenários, eu trago em primeira mão aqui para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho